É mais do que parece Eu nunca encontrei alguém que possa me entender como você Eu procurei tão bem, mas não há ninguém como você E no seu olhar eu fui encontrar o que eu procurava É tão bom assim o que você diz Me deixa tão feliz junto de você Não tenho mais medo, você sabe os meus segredos Milagres acontecem, preciso dizer Eu nunca encontrei alguém que possa me entender como você Eu procurei tão bem, mas não há ninguém como você E no seu olhar eu fui encontrar o que eu procurava E no seu olhar eu fui encontrar o que eu procurava E no seu olhar eu fui encontrar o que eu procurava E no seu olhar eu fui encontrar o que eu procurava